Vamos falar um pouco de mim, um pouco do tema liderança e como é que ele entra e o que eu acho que vale a pena a gente pegar aqui o recorte. Vamos fazer, em primeiro lugar, já combinar um pouco do nosso modelo, podem perguntar, participar, eu acho que fica mais adequado, ainda que lá no final a gente possa deixar um espaço para algumas perguntas. Eu sou psicólogo de formação e minha primeira grande escola, eu diria, foi dentro da indústria, eu saí da universidade e fui como estagiário trabalhar numa grande, numa multinacional automobilística, trabalhando dentro de recursos humanos. No tempo ainda que eu diria que a gente ainda estava ali, já estávamos vivendo ainda talvez a primeira revolução industrial, processos muito mecanizados, absolutamente uma relação de liderança complicada, autoritária e muito comando e controle. A gente ainda vive isso muito presente nos dias de hoje, mas lá atrás era muito. Eu me recordo que as datas são muito marcantes, porque a gente está falando ali por volta de 78, 79, 80, onde a gente viveu no Brasil, um grande movimento sindical. Nasceu, inclusive, o ex-presidente nesse momento justamente discutindo as relações do trabalho. As relações, elas eram unilaterais, não havia possibilidade das pessoas participarem, discutirem, refletirem, enfim. O indivíduo, as pessoas, eu diria que eram quase tratadas, inclusive eu não gosto muito dessa expressão recursos humanos, mas elas eram tratadas como recursos, quase como se fosse uma máquina. Eu diria que o cenário se altera muito, não tanto quanto deveria, mas se altera bastante. E a gente, então, está falando mesmo de uma liderança que aconteceu lá atrás e como é que estamos nos dias de hoje, quer dizer, com todas essas transformações que a gente está vivendo. Então, acho que é essa a ideia da gente passear um pouco. O que vem aí adiante, o que vem para o futuro? Nós estamos diante de uma grande transformação. Para mim, a grande metáfora, se vocês puderem imaginar e colocar essa cena na cabeça de vocês, da imagem de vocês, é a imagem de que nós estamos numa praia e se anuncia uma grande onda. No primeiro momento, logo, aparece só uma ondinha, mas ela vai ganhando proporções de tal forma que quando ela chega próximo, ela é antissonão. E eu vou te dizer, nós temos muito pouco tempo para reagir. Não tem tempo, a água é volátil, é rápido e nós não temos muito tempo para reagir. É um cenário um pouco traumático, se a gente pudesse dizer, mas eu arriscaria que no futuro, algumas pessoas não vão sobreviver, já estamos vivendo isso. A gente já está vivendo um universo de muitas pessoas que não são mais empregáveis, ou não são empregáveis, não porque nós não tenhamos posições dentro das organizações, não são empregáveis, porque não têm as competências, não têm o mindset e não estão preparadas para lidar dentro desse mundo digital. E nós estamos falando de todos os níveis, não estamos falando só na base da pirâmide. Eu estou falando assim hoje, um CEO que não entendeu de transformação digital e de mundo digital, é o que a gente costuma dizer, é um CEO analógico e provavelmente não tem espaço dentro das companhias. Já existe, olha só que interessante, outro dia eu li, existe uma forma de você testar a capacidade de digitalização, de vivência dentro do mundo digital, por exemplo, de CFOs. Eu pego indivíduos que vão lidar com as finanças da companhia e vou avaliar se ele é um cara que está inserido dentro desse mundo digital. Então nós estamos mesmo diante de uma turbulência grande, isso vale tanto para os indivíduos quanto isso vale para as organizações. Então caminhando um pouquinho, aqui é um pouco do meu currículo, sou psicólogo, eu fiz um mestrado que você citou com o Berto Maturana, foi doido por acidente, tinha amigos que queriam estudar com ele, eu tinha conhecido ele no Brasil e achei uma pessoa fantástica, com uma linha de pensamento muito interessante, acabei indo fazer esse mestrado lá no Chile. A partir dele eu escrevi um livro, acabei de terminar, essa é uma boa notícia, acabei de terminar o meu segundo, na segunda-feira, essa semana eu entreguei para a editora, então em breve está saindo um livro, onde a gente vai até discutir um pouquinho mais sobre essas questões de liderança, porque eu venho mesmo discutindo essa ordem e essa desordem organizacional. Eu quis trazer aqui no começo duas frases que eu gosto bastante do Simon Silek, a primeira diz assim, grandes líderes devem ter duas coisas, uma visão do mundo que ninguém tem ainda e a capacidade de comunicar claramente essa visão. que eu gosto muito desse primeiro pedaço da frase, uma visão do mundo que ninguém tem ainda. Não basta eu olhar para o mundo e para o futuro, desculpe, não basta eu olhar para o mundo e para o futuro, e não basta eu olhar para o futuro e para o mundo lá na frente, mas eu não consegui captar e perceber sinais e padrões, ou eu consegui só identificar os padrões que já são vistos. Então eu preciso ser muito futurista, eu preciso ter uma visão de futuro, porque de alguma forma eu preciso identificar esses padrões que vão nos impactar aqui. A ideia mesmo da onda, ela está lá rápida, eu preciso ser capaz de olhar. Um é me adaptar a ela, porque nós somos muito bons e capazes de ir ao evento quando ele chega, mas eu precisaria ser capaz de me antecipar a esses eventos. E a segunda frase diz parte com esse segundo pedaço, que liderança é um modo de pensar, um modo de agir, mas acima de tudo um modo da gente se comunicar. Então, como é que eu interajo, como é que eu lido com as pessoas ao meu redor. A nossa capacidade de inspirar, a nossa capacidade de levar adiante. E acho que essas duas frases, ela faz muito sentido, principalmente nesse contexto que a gente está falando agora e principalmente para o futuro. Nós não estamos mais falando de uma estrutura de trabalho tão conservadora como a gente vive hoje. Hoje a gente trabalha no mesmo lugar, numa mesma mesa, numa mesma cadeira. Alguns já estão começando a abolir isso. A grande maioria ainda estão funcionando no mesmo lugar, na mesma cadeira, com as mesmas pessoas. Mesmo chefe, entregando as mesmas atividades dia após dia. Não faz sentido mais isso. Daqui para frente, menos ainda. Então, é bem possível que num curto espaço de tempo, eu diria que nós estamos falando alguma coisa em torno de 5 a 10 anos, a gente tem uma estrutura de trabalho muito diferente dessa. Ali mais no mesmo lugar. Pelo menos diariamente. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou lá. E fisicamente falando, porque eu posso fazer isso em home office, eu posso fazer isso numa cafeteria, eu posso fazer isso em qualquer andar dentro da empresa, se ela estiver espalhada dentro de andares, eu não preciso mais fazer num mesmo lugar. A gente já tem um monte de iniciativas de empresas que já estão fazendo assim. Estão abolindo, aquele altar que a gente faz dentro da empresa. Eu boto foto, eu boto o grampeador, coloco o nome, aqueles controles, aquelas coisas, a gente está abolindo isso. Quer dizer, é um espaço de convivência, é um espaço de interação. A outra questão que a gente queria dizer é um pouco com relação a essa jornada e as atividades que eu estou fazendo. Hoje eu sou um profissional que tem uma relação, vamos dizer, regular com o meu empregador, mas provavelmente no futuro as coisas acontecendo ao mesmo tempo. E com jornadas de trabalho absolutamente diferenciadas. A gente já começa a ver alguns sinais desse tipo. Já tem o PT fazendo o que eles chamam de job sharing, que é você compartilhar o mesmo cargo. Imagina que você tem uma cadeira, qualquer que seja, e eu tenho duas pessoas que sentam naquela cadeira, eu tenho três pessoas que sentam naquela cadeira. E elas dividem os tempos de trabalho, e provavelmente dividem a forma como conduzem o trabalho. Olha que riqueza que a gente pode ter. E olha que solução a gente poderia ter, por exemplo, para o grande número de desempregados que a gente tem, se pudéssemos começar a flexibilizar mais. Então, nós estamos falando de um desenho organizacional no futuro, que talvez até nem faça tanto sentido algumas dessas frases que a gente está falando, só como um input e levando a gente adiante. Eu coloquei aqui, para a gente só lembrar um pouquinho, é bem histórico isso, se a gente fosse olhar, toda a nossa revolução industrial, ela começa, estamos falando da primeira, da segunda, estamos na quarta, nós estamos falando da primeira e da segunda, fortemente marcada por esse componente. Então, as decisões são sempre centralizadas, muitas vezes no formato top-bar, eu mando as informações. Ontem eu estava em uma empresa no Rio de Janeiro. Eu vou citar o nome da empresa aqui, mas em um determinado momento, uma das pessoas que estavam presentes, nós estávamos falando acho que de metas, e aí ela sai com essa frase, nós estamos exatamente no momento de metas, é o momento que os nossos líderes estabelecem as metas e comuniquem as metas para a gente. É exatamente isso que ela estava falando, top-bar. Estamos agora, 2020, no Rio de Janeiro, e estamos falando de uma relação em que eu estou estabelecendo as metas e simplesmente eu comunico, e tenho talvez até um cuidado, um carinho em comunicar. Quando, na verdade, a gente deveria começar a fazer o seguinte, que metas nós vamos estabelecer? Eu estou comunicando isso porque eu fiz, logo de manhã com esse grupo, um exercício de metas. E era muito interessante, porque quando eu falava assim, ah, que meta que vocês querem entregar agora para uma determinada atividade? Eles começavam a discutir primeiro, tentar fazer, responder para depois me entregar a meta. Aí eu falei, pô, mas você estabelece a meta depois que você sabe que você vai alcançar, né? Porque no conceito deles, meta é alguma coisa que eu vou alcançar. Quando, na verdade, é o contrário. A meta deveria ser alguma coisa que existe uma grande possibilidade de eu não alcançar. Porque aí ela tem o componente de desafio, né? Então, só para clarificar como a gente está vivendo esse movimento, em que alguém estabelece algum processo para mim, ou eu mesmo estabeleço, mas baseado numa possibilidade de entrega, né? De confiabilidade, de eficiência, etc. A gente avançou um pouco, né? Aqui a gente não pode dizer que 100% das nossas operações e das nossas organizações, mas a gente avançou para uma economia, vamos dizer, de mais resposta ao mercado, de você reagir mais ao mercado. E a gente buscou e trabalhou bastante essa ideia de uma liderança mais participativa, né? Equipes mais empoderadas, gestão de custos, gestão de melhoria, né? Vou dizer que o grupo muito menor de empresas está caminhando aqui para essa terceira, onde a gente já está falando mesmo de plataforma, de dados, enredo e tecnologia, onde as relações precisariam ser mais interdependentes, né? Estamos falando aqui mesmo de foco mais em agilidade, em parceria, em exercitar mais o acerto e o erro, né? Volta a ideia da meta, né? O que se eu sei que 100% eu vou alcançar daquela meta, não tem desafio. Portanto, não tem possibilidade de erro, não tem possibilidade de testar novas alternativas, né? E aí por isso que eu fico sempre passeando pelo nível de conhecimento ou pelas atividades que a gente já domina e não avança e não, enfim, não traz novos elementos, né? Eu vou mais longe, hein? Eu acho que a gente já está vivendo um contexto aqui em que alguns desses elementos começam, inclusive, já a serem questionados. Ele nasce aqui, mas ele já começa a funcionar de maneira mais interdependente, mais independente, não mais interdependente, mas mais independente. Porque nós estamos vivendo mesmo um contexto de uma era de uma hiper-customização, né? Eu tenho a possibilidade hoje, as impressoras 3D vão trazer mais ainda, né? Do ponto de vista de consumo, eu tenho a possibilidade hoje de mandar fazer ou fazer na minha casa um tênis que eu escolhi, que eu quero pra mim. Não o tênis que é a marca X ou que está colocado lá na vitrine da loja, né? Então, nós estamos entrando num nível de hiper-customização muito alto, né? O que faz a minha experiência e a minha independência, não individualista, mas mais individual, ser muito mais valorizado, né? Então, é uma coisa maluca, né? Como se nós estivéssemos voltando mesmo na história para o centro do eu, né? Então, nós estamos entrando numa era em que o indivíduo é que vai ter, de fato, um valor. Cada indivíduo vai ter valor. Cada indivíduo dentro da organização, seja como um colaborador, ou seja, como um cliente, ele vai ter, de fato, um valor. Então, nós estamos falando mesmo de uma estrutura centrada no homem, centrada nas pessoas. E esse é um ponto-chave, né? Que a gente está levando mesmo em toda, né? Toda a estrutura está caminhando pra lá. Então, nós provavelmente estamos falando aqui de um jeito de funcionar mais independente, não mais interdependente. Eu sou capaz de coordenar e controlar e lidar com todas as variáveis. Eu já não preciso mais me relacionar com outros se eu desejar ou quiser, né? Não por exigência, né? E a gente poderia dizer que, bem, o caminho foi um pouco isso, né? A gente lá atrás falava muito de gerente, né? Não falávamos nem de líder, né? Líder é uma palavra que a gente vem falando aí de alguns anos pra cá. Mas a gente sempre falava do chefe, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nós falávamos mesmo da coisa da ideia do cargo, né? A posição. Então, o cargo era o comando, né? Então, a gente diz. É o gerente que tem, claro, qual é a meta onde você quer chegar e que vai direcionar todos os esforços, né? Vídeo é o exemplo que eu comentei aqui. Então, tem alguém que vai dizer, olha, vamos pra lá e é essa direção que eu quero, é esse resultado que eu quero, né? Aí a gente começou a falar mais de líder quando a gente começou a lembrar que a vontade, o desejo, a motivação das pessoas é algo elemento forte, fundamental. Em algum momento aqui na história, a gente foi olhar as relações humanas e a gente começou a identificar que as pessoas com vontade produzem mais, as pessoas com vontade são mais felizes e se são mais felizes elas interagem mais, são mais produtivas. Então, a gente já começou a cuidar de um líder que inspira, que motiva, que desenvolve as pessoas, né? Então, esse conceito de liderança no sentido da palavra de líder mesmo, né? Porque nós temos muitos gerentes, né? Muitos gerentes. Eu vou dizer que as nossas empresas estão cheias de gerentes. A pergunta é, quantos líderes nós temos desses gerentes? Porque alguns sabem muito bem como direcionar e como levar a cabo aqui no empreendimento. Mas são poucos que inspiram e que você dizem, puxa, eu tenho vontade de estar lá junto com ele e tem um sentimento de orgulho e de pertencimento. E que dirá que a palavra e o conceito de líder coach é absolutamente recente. Que é aquele líder que a gente já está falando que está cuidando mais dos detalhes e de cuidando de um a um, né? Porque aqui eu estou inspirando um grupo. Aqui eu estou inspirando um time, né? Aqui eu estou liderando no sentido da palavra coach, mas de desenvolver competências específicas. Competência que você tem e que é diferente da sua, que é diferente da sua. E que aquele lá tem uma dificuldade um pouco mais com a sua estima, com o seu ego, com o seu reconhecimento. Então, eu vou trabalhando mesmo a ideia miúde. E aí eu perguntaria, qual é a liderança que vai ser exercida aqui, né? Será que eu preciso de um líder coach? Com certeza eu não preciso de um líder que me direciona. Porque a gente está ganhando um espaço e uma oportunidade, uma possibilidade de cada vez mais autonomia. Não estamos mais falando de empoderar a pessoa, não. Estamos agora falando de qual é o grau de autonomia que eu estou dando para as pessoas. Não estamos falando mais de alguém que precisa me inspirar. Porque a inspiração está onde agora, hein? Onde está a inspiração? Porque aqui nós estamos falando de inspiração não é um projeto. E hoje nós estamos falando de inspiração do ponto de vista do propósito. A palavra propósito, você... Vocês já ouviram a expressão de gig economy? Gig economy. G-I-G economy. É um conceito que nasce nos Estados Unidos, super recente. Que tem a ver com os músicos do Halley que se reuniam para tocar jazz. E eles tocam juntos, mas eles não tocam uma pauta que está lá. Eles improvisam o tempo inteiro. Então, um está tocando aqui, o outro entra e vão fazendo aqueles grupos. É mais ou menos um pouco isso que acontece, né? Quando você, às vezes, junta um grupo que se reúne, que se articula. E não tem muito regras, e não tem muito papéis, muito definidos. E as pessoas estão lá simplesmente por propósito. Elas não têm relações formais. Não têm relações, inclusive, necessariamente. De quando aquele grupo se dissolve ali naquele minuto seguinte. E aquelas pessoas vão se reunir em outros grupos, com outras configurações. Sem nenhum vínculo mais, né? Do que eu sou dessa empresa, ou porque eu sou desse grupo, ou porque eu sou dessa área. Simplesmente organização por propósito. Então, não estamos falando mais que eu preciso de alguém para organizar isso. Que vai dizer, olha, vamos para lá. E vamos dessa forma. E inspirar as pessoas, viu? As pessoas são capazes de fazer a sua própria direção, o seu próprio grupo. E eu vou te dizer, eu preciso de alguém para dizer o que eu preciso desenvolver ou não? Preciso de alguém? Não preciso, né? Porque de cada vez mais eu vou ter consciência do que eu preciso trabalhar. E quais são os pontos que eu preciso. Posso até ir buscar um feedback, uma ajuda de alguém temporariamente. Mas, provavelmente, eu estou fazendo a direção e vou articular. Então, estamos falando de novo aqui. Fazendo uma volta aqui. Estamos fazendo aqui, ó. De um serio. Diretas. E, provavelmente, muito mais musicada, né? Assim, no sentido de uma grande transformação que vem, que a gente não sabe muito bem como é que vai acontecer. Não vai acontecer igual para todos os segmentos. Não vai acontecer igual para todas as organizações. Não tem mais um parâmetro que eu saio de um padrão X para um padrão Y. Isso não tem. Na verdade, a gente até poderia dizer que não tem mais padrão, né? Não tem mais padrão. A gente se referia ao conceito de gerações, né? Você já deve ter ouvido falar os baby boomers, os X, os Y, não sei. A gente sempre falou de gerações. Não sei se vocês já se deram conta que a velocidade da mudança hoje é tão grande que não dá nem mais para a gente falar do conceito de geração, né? Do que, às vezes, você tem dois irmãos, né? Que são da mesma geração, mas que são de gerações diferentes, né? Porque pensam e têm hábitos e têm realidades diferentes. Então, é uma coisa maluca, né? Porque nós estamos, então, entrando num conceito e num turbilhão de velocidade assustador, né? Com impactos fortes, né? Aqui eu coloquei só para a gente lembrar. Nós estamos no início da quarta revolução industrial. Ela oficialmente é datada de 2016, né? No fórum de Davos, é apresentado e oficialmente incluído o conceito da quarta revolução industrial. Então, nós estamos iniciando o período da quarta revolução industrial, mas se nós formos olhar nessas organizações e as nossas lideranças, elas estão ainda lá na primeira, quiçá na segunda revolução industrial. A gente ainda tem modelos absolutamente cartesianos, estruturados, estruturas mais formais. Alguns autores já estão até sinalizando a revolução industrial, só para vocês terem uma ideia. Já há sinais da quinta revolução industrial. Enfim, a tecnologia está puxando fortemente essas transformações e mudanças, né? Elas estão acontecendo fortemente por causa da tecnologia. Então, a tecnologia que acelera esse processo. E te tenta correr atrás para acompanhar. Não é mais possível acompanhar. Já se fala de uma data em que toda a inteligência humana será superada pela inteligência artificial. Ainda não é, mas será um dia, muito rapidamente aí, nós vamos ter a tecnologia, de fato, consolidando a soma da inteligência artificial, a soma da inteligência humana. Que saia os negócios, né? Que não conseguem acompanhar. E aí, a gente vem para as políticas públicas que vêm a reboque e muitas vezes atrasado, né? Quer dizer, olha quanto tempo a gente precisou para fazer uma mudança na nossa legislação trabalhista, por exemplo. E ainda assim, ela ainda não corresponde aos dias de hoje. Não é capaz de entender e trabalhar a realidade que a gente vive, né? A pergunta que eu faço para vocês aqui é, como é que a gente vai resolver essa equação aqui? Não dá para esperar, né? Seja Bolsonaro, ou Lula, ou Trump, ou seja, lá quem for sentar naquela cadeira. Ou, por exemplo, a Câmara, né? Não dá para esperar que seja ali que o processo vai acontecendo. Dá para aguardar e esperar as organizações? Será que essa mudança vai acontecer pelas organizações? Eu vou te dizer, não. As organizações estão tentando correr atrás. Elas não estão puxando a mudança. Talvez algumas organizações, mas a grande maioria não. Eu vou dizer, ou a gente literalmente arregaça a manga, enquanto o indivíduo ZI começa a fazer alguma coisa, ou vai fazer essa transformação, ou vai ser uma catástrofe, um caos. Já temos vivendo alguns caos, mas esse caos vai tender a aumentar cada vez mais. Essa sigla que vocês já devem ter ouvido falar, que é o monuvuca, talvez até nuvuca, não só vuca, mas nuvuca. Eu queria destacar aqui duas coisas. A primeira, a ambiguidade, que eu não tenho mais relação de causa e efeito aparente e visível. Então, a ambiguidade, as causas e efeitos, elas estão escondidas e não estão visíveis, e não estão no mesmo tempo. Às vezes, elas estão em tempos diferentes. E é isso que torna o mundo mais desordenado e traz mais angústia. Porque o nosso modo de pensar é isso está acontecendo por causa daquilo. Eu não consigo nem entender por que aquilo está acontecendo. A gente quer sempre ter uma resposta para alguma coisa. Ah, está acontecendo isso por causa daquilo. A gente quer sempre ter uma receita e uma resposta. E eu não consigo lidar com a ambiguidade que é simplesmente isso que está acontecendo. Mas eu não sei por que está acontecendo. Simplesmente está acontecendo. Isso traz muita linguística, né? Porque eu quero uma resposta, eu quero uma solução, eu quero uma saída e não sei lidar com a ambiguidade. Essa talvez seja, vou dizer, duas competências fundamentais. A primeira é saber lidar com a complexidade. A segunda é saber lidar com a ambiguidade. porque cada vez mais esse mundo vai ser ambíguo, né? Porque as relações de causa e efeito elas não estão mais presentes e colocadas no cenário. Então, vai ser uma loucura, né? Ou seja, a gente viver alguma coisa que eu não consigo explicar por que eu estou vivendo aquilo. E a segunda variável importante é como é que a gente lida com o mundo complexo, né? Porque a gente fala da complexidade, mas a gente não sabe lidar com a complexidade. ela tem um efeito esmagador, né? Porque ela é uma explosão de possibilidades e de variáveis, né? Quando, na verdade, a gente tentou o tempo inteiro a criar padrões, né? Então, independente da escola que cada um fez aqui, engenharia, advocacia, psicologia, qualquer que seja, a gente aprendeu durante quatro, cinco anos a padrões, a respostas, as soluções para os problemas, né? E aí, de repente, hoje eu estou se deparando com um problema em que eu pego o meu referencial e digo assim, ah, eu não consigo explicar. Então, isso traz mesmo essa ideia da angústia que é lidar com a complexidade e com a ambiguidade, né? Faz sentido isso para vocês? Tem uma... E aí, Fê, como tudo muda o tempo todo, como é que a gente consegue sustentar alguma coisa, né? Porque essa também é um outro conceito que a gente tem aprendendo do mundo linear, né? Que é sempre a gente... A ideia de evolução e de crescendo, de crescimento, né? E não mais de desenvolvimento que vai mudando a qualquer instante, né? Não tem mais uma trajetória, né? Os eventos vão acontecer e vão sumir no momento seguinte e novos eventos vão aparecer de outro tipo, de outra realidade, né? Eu queria mostrar para vocês... Aqui, eu acho que é importante. Primeiro, o mundo é um mundo cada vez mais digital, porque o mundo digital está cada vez mais barato do que o mundo físico. Então, hoje eu tenho a possibilidade de... Eu tenho a possibilidade de visitar o apartamento que eu quero alugar ou que eu vou comprar dentro do meu computador ou dentro do meu celular ou com o óculos virtual. Eu posso visitar e posso ver como é que seria o nascer do sol, como é que vai ser a convivência com os meus vizinhos, como é que vai ser. Eu posso ter isso, né? De uma forma barata e muito rápida, né? Muito ágil. Então, o mundo digital, ele está barateando muito. O segundo item que a gente fala é... Ele é mais desmaterializado, né? Não tem mais o ponto físico, né? Estou cada vez mais entrando no mundo que não é mais físico. Desintermediado. Isso aqui é super importante, porque isso tem a ver com a hiper-customização. Eu quero aquele processo para mim. Eu quero daquele jeito. Eu quero customizar, né? A tal do it yourself. Eu quero fazer do meu jeito, né? E, portanto, nós estamos caminhando fortemente para isso. E, principalmente, o mundo cada vez mais democratizado. Quer dizer, se a gente tiver uma boa conexão, a gente está conectado com todo esse mundo. Não dá mais para dizer Ah, mas eu fui excluído. Não dá, gente. Literalmente, não dá. Vou dizer nem a língua, mas já é um problema. Porque você tem uma série de aplicativos que fazem toda a tradução daquele curso que está lá em Harvard, que você diz Puxa, como é que eu vou fazer no entorno de inglês? Puxa, puxou um tradutor, você consegue fazer isso. Então, toda essa tecnologia está puxando um novo mundo. E eu queria trazer para vocês exatamente isso aqui. Essa é a grande questão e que tem a ver muito com o conceito de liderança. Porque o conceito de liderança e de gestão que eu desenhei para vocês, e até mesmo do líder coach, ele está baseado em todo mundo aqui. Não naquele mundo ali. Naquele mundo ali, talvez o que a gente precise, pegando um pouco as suas palavras, é de todo mundo líder. Agora, nós não estamos falando mais de um líder. Nós estamos falando de todo mundo liderando. Porque, no mundo complexo, eu preciso que todo mundo, aqui literalmente, todo mundo regate a mão e faça alguma coisa acontecer. Porque é algo que nos afeta e todo mundo tem que participar. Não numa relação de interdependência, de alguém que vai dizer ah, vamos para lá, vamos para cá. Mas de alguém que está claro qual é o seu propósito, claro qual é o projeto coletivo e que simplesmente sai fazendo. Ah, mas isso não vai bater cabeça? Vai. Você vai fazer por um lado, o outro vai fazer por outro. Mas se a gente tiver, pelo menos, clareza de qual é o nosso propósito, qual é o nosso centro, eu vou dizer, é uma grande chance de que a gente esteja caminhando. Vai bater cabeça? Sim, vai. Porque ele não é mais um mundo organizado. Se você quer a hora e todo mundo caminhando do mesmo jeito, da mesma maneira, você precisa diminuir o grau de autonomia e provavelmente ir na direção oposta do que a gente está discutindo. Depois vocês podem aprofundar, mas essa matriz desse autor aqui, uma das grandes sacadas que eu aprendi nos últimos anos, o Bertie Snow, ele diz o seguinte, o nosso cenário, ele pode ser visto dessa forma, dessa forma, dessa forma, dessa forma. A gente aprendeu muito a lidar com este mundo e com este mundo aqui. toda a nossa formação educacional está baseada nesses dois mundos aqui. O que é o mundo do óbvio? Pegue a receita que já está pronta, não precisa reinventar. Ah, eu quero fazer um bolo de laranja, não sei como fazer um bolo de laranja. O que a gente faz? Google? Dá-lhe um Google? Vai aparecer lá 550 receitas, se não mais, se não milhões. Aí eu pergunto, quais das receitas que você vai escolher lá no meio de tantas opções e tantas referências? Quais? Quais que vocês escolheriam? Oi? Pode ser a primeira? Ok, por facilidade. Pode ser aquela que, eu tenho uma referência de alguém? Ah, essa é da Ana Maria Braga, essa é desse chefe de cozinha, esse, não é? Eu também, eu já digo, olha, segue essa receita aqui, que ela é uma boa receita. Beleza, aí siga a receita, não desvie nem um pouco da receita, porque você pode ter certeza que lá no final há uma grande chance de que esse resultado ele seja o seu bolo de laranja. Um pouco mais sovado aqui, não sei o que, mas eu vou te dizer, chega e sai um bolo de laranja ali. Dá até, inclusive, para uma criança fazer, você já deve ter visto programas desse tipo. E até é legal você estimular o seu filho a participar nesse processo, porque ele está mexendo, ele está construindo, making isso, isso é uma coisa bem legal. Mas, enfim, nós estamos falando de um mundo óbvio, previsível, baixa tecnologia e baixo nível de competência, baixa especialização. Grande parte desses processos, gente, eles precisam ser automatizados. Hoje eles estão sendo feitos por pessoas. Mas eles precisariam ser automatizados. E podem ser automatizados. E serão automatizados. Poucas pessoas vão operar isto aqui. O que é o mundo do computador? Aqui você pode perceber pela foto que eu já preciso de duas coisas diferentes do mundo do off. Eu preciso de tecnologia, eu preciso de ferramentas. se eu não tiver alguma ferramenta específica aqui para apertar ou para funcionar, provavelmente eu não vou conseguir fazer essa operação. E segundo, o que eu preciso aqui que eu não preciso aqui? Aqui eu preciso de experiência. Quem faz isso aqui não é quem faz isso aqui. Aqui, como eu brinquei, eu posso dar para uma criança fazer. Aqui não. Aqui eu preciso de uma especialidade para fazer. porque aqui eu tenho uma ordem certa. Aqui eu vou te dizer que muitas vezes a ordem altera o produto. Talvez você diga ah, mas bota o fermento antes, bota o fermento depois. Sim. Mas a grande maioria das regras aqui elas podem, inclusive, ser invertidas. Aqui não. Aqui ela tem uma ordem para acontecer e se não acontecer daquela maneira a probabilidade de que aquilo ali não funcione. Você já deve ter visto uma prescrição médica. Não, o médico diz ah, tome isso antes de dormir e faça isso dessa maneira e siga exatamente aqui aquele percurso. Porque aquele percurso vai chegar ao resultado. Por quê? Porque ele foi testado. Ele foi testado. Ele já foi validado. Ele foi testado e foi validado. Quando a gente lida com pessoas ele foi testado e validado por uma grande maioria da população. Não com todos os indivíduos. Então agora a gente começa a entrar num mundo complexo. E o mundo complexo a foto ali é bem inspiradora. é um bando de gente andando numa rua. Eu não sei quais são as motivações, quais são os interesses, quais são os propósitos, quais são as angústias dessas pessoas. Eu não sei que movimento aquilo ali vai acontecer num próximo instante. Aqui recentemente na Paulista a gente teve um arrastão aí num domingo. Aí vocês viram na televisão corre pra cá, corre pra lá. Enfim, você não sabe porque ele não é organizado. Eu não tenho primeiro as relações de caos e efeito ou tem um fato acontecendo. Então você viu gente correndo. E quem tá correndo lá no meio não sabe porque que tá correndo. Provavelmente alguém gritou lá e sai correndo. Mas você já deve ter visto isso. Muitas vezes nem era o fato, mas as pessoas saíram correndo. Porque você tem um movimento, você não consegue juntar essas duas coisas. Depois que passou, sim. Você pode ir lá dizer, olha, foi um grupo de arrastão que veio aqui, os meninos, não sei o que. E aí eu posso até desenhar todo esse processo. Mas no momento que aquele movimento tá acontecendo, você não tem nenhum controle. Quer dizer, tem como liderar esse processo? Menos, né? É muito menos. Aqui sim, eu posso organizar. Eu posso ter, inclusive, um supervisor que vai orientando, um técnico que vai orientando, um engenheiro que vai orientando pra que aquilo aconteça daquela maneira. E que se acontecer daquela maneira com essa supervisão ou mesmo com um processo, com certeza chance de êxito. E aqui nós estamos falando de um mundo que já saiu do controle. Eu não tenho mais controle. Se eu tinha algum controle aqui, aqui eu não tenho nenhum. E principalmente aqui eu tenho um sistema à beira da ruptura. O mundo que a gente tá vivendo hoje, ele tem muito mais características de complexidade. Nós não deixamos de viver isso aqui, tá gente? Mas a gente tá vivendo muito mais aquilo ali. Provavelmente o tempo dos meus avós, dos meus pais, o nível de complexidade era menor. O nível de complexidade era menor, né? Eu quando tinha sete anos de idade, se eu comparo com o meu neto que tem nove, o meu mundo era um tédio, né? Porque eu acordava de manhã, tomava café, ia com a minha mãe, ia pra escola, o máximo conversava com os amigos, e ampliava um pouquinho mais quando a gente chegava no intervalo, no recreio. Eu voltava da escola, ia pra casa, almoçava, pagava bola, fazia lição, e o Natal devorava pra chegar, né gente? Mas era isso mesmo, demorava uma eternidade. Hoje não, hoje a gente fala, cara, nós já estamos em março, nós já estamos em Noéu, outro dia mesmo, eu entrei numa loja pra atacar o show, já tenho o Rio de Pásco, ela é pra vender, gente. Eu falei, calma, eu tenho o Rio de Pásco, ela é pra vender, e de repente já está, é uma velocidade muito grande, por quê? Porque nós temos mais elementos conectados, nós temos mais coisas acontecendo ao mesmo tempo, e tecnologia que faz essas conexões acontecerem. Complexidade tem a ver com a quantidade de conexões que acontece, quanto mais conexões, mais complexidade você tem. Conceito de complexidade tem a ver com tecido, com rede, com inter-relações. Então nós estamos falando mesmo que o mundo está cada vez mais complexo, e a pergunta é, a complexidade vai aumentar cada vez mais? Vai aumentar cada vez mais. Vamos pegar um aspecto da complexidade de gênero, gênero. Não sou do tempo que o gênero era dois, masculino e feminino. Você sabe quantos gêneros nós temos hoje? Alguém chuta o número de gêneros que a gente tem hoje? Ai, cinquenta. Aí você fala, como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Mas é isso mesmo, né? Então, aí eu vou te dizer, o nível de complexidade aumentou. O nível de complexidade aumentou. E como é que nós vamos compor essa complexidade, né? Eu sou de um tempo ainda que na empresa que eu trabalhava, nós não tínhamos dentro da produção mulheres trabalhando. Em primeiro lugar, era o soro. Então nós não tínhamos vestiários femininos. Quando as primeiras mulheres começaram a entrar na produção, se optou por ter mulheres na produção, precisou-se fazer uma reforma, construir vestiários femininos, porque as meninas tinham que se trocar e se arrumar fora daquele lugar onde elas estavam, né? Onde elas trabalhavam. Hoje a gente está falando de um banheiro que há um gênero, né? Todos os gêneros. Já viram? Tem banheiros em alguns lugares que a gente já encontra uma plaquinha que convida todos os gêneros a entrar ali, né? Gente, quando eu me deparei com essa plaquinha a primeira vez, eu precisei de uns 30 segundos, assim, para o meu mindset entender, porque para mim é aqui dentro, né? Eu tenho um homem e uma menininha e às vezes ele é vermelho e azul, né? Inclusive ajuda a diferenciar. Vou te dizer, mudou, né? Então eu tenho um nível de complexidade cada vez maior. E essa complexidade tem que aumentar cada vez mais num sentido exponencial, né? Muito exponencial. E se aumenta a complexidade, vem junto o quê? Vem junto? É o caos. Eu ajudo o caos, né? Porque não, um monte de gente pensando diferente, né? Um monte de gente pensando diferente. Acho que deve ter mais ou menos uma semana atrás eu postei faz tempo que eu não postava nada no Facebook e eu caí na besteira de fazer um comentário sobre um fato que estava acontecendo, nem vou citar aqui qual era. Nossa, assim, eu não tinha vivido isso, né? Um pipocou metendo pau, outro não sei o quê, e de repente começou um bate-boca, bate-boca mesmo. E não era nem comigo mais, era com uma pessoa da minha rede e com uma outra pessoa que está na minha rede mas que as duas não se conhecem. E de repente eu fui lá, não, pera um pouquinho, deixa eu deletar isso aqui, porque tinham duas pessoas que não se conhecem, que estavam no nível de agressão batendo boca, nós estamos falando isso, né? Está saindo fora do controle, nós estamos na beira do caos mesmo, na beira do caos. E aí eu vou te dizer, qual é o repertório e aprendizado e como as nossas instituições, organizações e mesmo a sociedade está preparada para lidar com a complexidade e com o caos? Não estamos, né? Não estamos. Eu queria, aqui, aqui eu já vi e sei como fazer, aqui eu conheço alguém que sabe, posso buscar essa informação. Queria marcar aqui, aqui eu tenho várias hipóteses em competição sobre o que está acontecendo. Pergunto, como é que é ser líder dentro deste mundo complexo? Eu não tenho mais a resposta, porque o nosso conceito de liderança ele está um pouco associado a você conhecer alguém que sabe aquela resposta, né? O líder era, até há pouco tempo atrás, o que mais entendia daquele negócio é onde ele está operando, né? E muitas vezes ele foi escalado, né? E foi ocupar essa posição justamente porque ele tinha mais expertise. E como tem um líder em que não sem resposta para aquilo que está acontecendo, ou que eu não tenho mais estrutura e que está tudo em confusão? E eu queria mostrar esse aqui, depois vocês vão receber toda essa apresentação, tá, gente? Mas eu queria mostrar isso aqui, aqui, ó. Isso aqui, ó. Aqui eu preciso de um comando forte. E o comando aqui não é um indivíduo, pode ser uma regra. Então, quando eu pego, por exemplo, uma receita de bolo, a receita é um comando forte. E eu vou te dizer, siga aquele comando. Nem preciso interagir com as pessoas ao redor, desde que você siga aquela receita e aquele comando. você não precisa das pessoas interagindo, né? Aqui não é estrutura matricial, não é uma relação de interdependência. Aqui, qual é a relação que tem de comando forte e destruição forte? Ou comando fraco e destruição fraca? Como é que é a relação que vocês imaginam que é no mundo complicado? Alguém arrisca? Eu preciso de um comando forte, mas eu também preciso de uma distribuição forte. Então, esse foi os times e todo o conceito de liderança que a gente veio construindo. Então, a gente saiu de uma estrutura mais hierárquica e viemos para uma estrutura mais participativa. Então, aqui sim, é o conceito daquela estrutura que eu mostrei lá atrás. Então, eu preciso ter líderes fortes que saibam qual é o caminho, mas principalmente que trabalhem essa interação entre as pessoas. Como é que é a relação que acontece ali no complexo? Eu preciso de uma distribuição forte, mas não necessariamente eu preciso de um comando forte, até porque quem é que vai saber como que nós vamos lidar com essa situação? Então, aqui eu preciso sim de um grupo operando e funcionando por propósito e com muita clareza de qual é o seu papel e qual é a contribuição que você precisa fazer. Então, neste desenho do mundo complexo, eu preciso de muitos líderes, muitos líderes. E não é só o conceito de liderança que a gente veio trabalhando, mas a gente precisa fazer com que as pessoas assumam as suas contribuições, papéis e que tragam direção, que dê uma direção para o nosso caminho mesmo. Então, nós precisamos aqui de um conceito que é o conceito de mais líderes participando dentro do processo. Aqui eu preciso de gestores no sentido clássico ou de alguma coisa que nos oriente. Lá nós vamos precisar de líderes, líderes fortes que possam lidar com toda essa diversidade e evitando principalmente que isso chegue às vias de fato, que chegue às vias do caos. Porque o caos é o rompimento mesmo das relações e dos sistemas e nós precisamos evitar com que o caos aconteça. Porque quando o caos chega, você não tem não só uma liderança forte, como você também não tem uma distribuição forte. Aquela cena lá para todo mundo correndo cada um para um lugar. Então, aqui vai ser necessário que alguém tome o comando e faça aquilo acontecer e organize pelo menos parte daquele processo para tentar tirar o máximo possível do caos e depois a gente sentar para conversar, para discutir e para entender. Então, quando a gente está falando de um mundo complexo, nós estamos falando de uma outra ordem, que é uma ordem que não tem mais, uma grande desordem, é uma ordem que não tem mais um conceito de liderança como a gente veio trabalhando até aqui. Então, agora nós estamos falando de cada um assumindo o seu papel e a sua contribuição e fazendo aquilo acontecer do microsistema para o macrosistema. Então, é do indivíduo para o coletivo. Faz sentido isso? A gente já está experimentando algumas coisas assim, não sei se as estruturas de vocês já tem, mas em algumas organizações você já viu a ideia dos squads, o que são esses esquadrões, até o nome é legal por isso, o esquadrão é um bando de gente que tem um propósito, tem um objetivo, tem um resultado, mas são bem dependentes uns dos outros e estão lá. É meio confuso, meio caótico em alguns momentos, mas ali tem uma certa ordem e tem um certo pensar coletivo ali que vai fazendo aquilo organizar e produzir um resultado. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo, às vezes o projeto é para ser entregue em tal prazo, acaba não saindo naquele prazo, ou sai antes, ou sai depois, porque eu não tenho uma ordem, eu tenho sim, de fato, uma desordem. E essa desordem traz um resultado ali. Às vezes traz, às vezes não traz, porque essa é a característica desse mundo complexo que a gente está vivendo. Qual é a grande diferença desse mundo da direita para esse mundo da esquerda? E direita e esquerda aqui é só uma referência geográfica. Qual é a grande diferença? No mundo do lado direito, nós lidamos com os problemas. Ali eu botei esquerdo, só foi uma confusão, mas é a mesma coisa. O mundo da esquerda, que é o mundo complexo, e o mundo do caos, nós lidamos com dilemas, com paradoxos. Não são solúveis. Não são solúveis. São administrados. Nós vamos ter que lidar com isso por esse tempo. E daqui a um momento seguinte, há uma outra forma da gente lidar, e a gente vai lidar e assim a gente vai lidando com aquelas situações à medida que elas vão chegando. Então, o aprendizado, ele está no presente, na solução do presente, e não mais no passado, e nas especialidades, e no conhecimento passado. Ok? Eu acho que é isso. E aí, para finalizar, eu diria, no mundo complexo, a gente está pedindo diálogos, mais diálogos, mais diálogos. Então, a gente precisa conversar mais. Mais. De uma forma mais genuína, de uma forma mais empática. Empática é respeitada. Precisamos respeitar que o outro tem uma opinião diferente e nenhum problema com relação a isso. É só diferente. Porque o diferente, ele ainda foi encarado no mundo ordeiro, no mundo da ordem, como certo ou errado. Então, é certo isso, é errado isso. No mundo da complexidade, no mundo da desordem, eu vou dizer, tudo é possível. Eu só tenho que considerar que nós temos diferentes perspectivas. Só olhares diferentes sobre a mesma questão. Abandonar um pouco essas certezas que trouxeram para cá, as nossas especialidades, nossos conteúdos. Então, abandonar um pouco essas verdades, começar a fazer mais perguntas e, principalmente, ter um pouco mais de curiosidade para entender essa complexidade, curiosidade para entender esse mundo complexo. E, principalmente, começar a discutir com grandes grupos, não mais nas panelas e nos pequenos grupos, mas abrir essas discussões para mais pessoas participarem e se envolverem. porque a gente está perdendo a ordem à medida que eu vou trazendo mais gente para debater e discutir. E, com isso, eu vou conseguir identificar um pouco melhor possibilidades, cenários e padrões que começam a surgir e estão acontecendo dentro do mundo, de modo geral e nas organizações. Então, assim, só para a gente meio que encerrar e abrir um pouco para o debate, eu diria que, neste mundo complexo, para mim, líder é todos os indivíduos que participam desse ecossistema. Todos, absolutamente todos. Então, não dá mais para a gente pensar esse é líder. Não, todo mundo é líder e todo mundo precisa ser percebido como um líder capaz de transformar e fazer esse mundo acontecer. Estamos preparados para isso? Vou te dizer, não. Estamos ainda caminhando lá, saindo alguns da estrutura hierárquica, vindo para uma estrutura mais matricial e entendendo um pouco esse movimento. Vamos conseguir fazer, dar resposta na velocidade? Eu vou dizer alguns sim e algumas pessoas não, como algumas organizações não. Ok? É isso. Acho que não tenho todos os de transformação. Então, para mim, essa é a grande resposta que eu queria deixar aqui. Acho que vale vocês aprofundarem, se tiverem interesse, entender muito essa coisa de cenários complexos e entender teoria da complexidade. Tem muitos autores, eu particularmente gosto muito do Edgar Morin, mas tem muita gente falando sobre isso, mundo líquido, a volatilidade do mundo e as transformações todas que estão acontecendo. Fica aqui a minha dica para vocês mergulharem nesse tema. Tem um livro em particular que eu estou lendo agora, mais recente, que é um livro chamado Holacracia, que é a ideia de discutir organizações sem liderança. esse conceito está sendo chamado de holocracia ou holacracia. Há uma empresa nos Estados Unidos que é a Amazon Alicurio, que é a Zappos, que é um exemplo clássico de uma organização que funciona sem as figuras de liderança, sem o conceito da hierarquia como tradicionalmente a gente está conhecendo. Então, fica aí a dica do livro também. Ok? Gente, obrigado aí pela manhã e pela conversa. Estou aberto aí se tiverem alguma pergunta, alguma provocação. Se alguém tiver pergunta, por gentileza, pede o microfone para a gente, para quem está acompanhando por vídeo escutar. Bom, bom dia. Tinha excelente a apresentação, meu nome é Jorge. Eu gostaria de entender o seguinte, então, como eu apresento o previsível, nós tínhamos antigamente um planejamento quinquenal, aprienal e eventualmente atual anual. Mas, desde o conceito dessa complexidade, tenho duas dúvidas. A nível de planejamento, como é que eu me devo comportar para saber um timing mínimo adequado para fazer ajustes já que existe um cenário de complexidade? Segundo, o conceito que a gente tinha dos fóruns de governança, os comitês, as reuniões diretivas, dentro desse cenário da participação maior do coletivo, como seria uma opção de ter instrumentos de governança que desse sustentação para essas movimentações, dessas complexidades? Eu acho que é importante a gente ficar claro, inclusive, quando a gente, quando eu mostro aqui, a gente pode voltar a uma apresentação? quando eu mostro os quatro cenários do David Snowden, eu quero dizer o seguinte, a gente está vivendo um ambiente complexo, mais complexo, mas não significa que a gente abandona as ferramentas e as soluções desse tipo. O que talvez a gente precise fazer, vocês vão ver que tem um slide, vou deixar aqui, vocês vão ver que tem um slide, depois vocês vão receber, então fica mais fácil. esse slide aqui ele fala de ferramentas, então por exemplo, quando você fala de sexismo, quando você fala de balanços corcar, você está falando de um pensamento deste mundo aqui. Então eu vou te dizer, o planejamento estratégico precisa conter ferramentas de planejamento deste mundo, sim, mas você precisa de alguma forma abrir um espaço para você discutir, por exemplo, gestão de cenários, análise de cenários, até mesmo prever possibilidades econômicas que possam vir a surgir, porque elas vão surgir, em algum momento amanhã ou depois, alguém maluco aí vai tomar uma decisão que pode ter um impacto sobre uma catástrofe qualquer ou mesmo uma crise econômica qualquer, ou mesmo uma manifestação terrorista como a gente já viveu e essa possibilidade ela não pode ser descartada, porque quando eu estou neste mundo eu não compreendo que isso aqui vai acontecer, na verdade eu teria que prever que isso vai acontecer, então o meu planejamento ele precisaria ter esses elementos todos o tempo inteiro, porque quando a gente vai para o planejamento com esta cabeça, a gente quer que ele já saiba, o que a gente percebe que três meses depois, às vezes eu tenho que jogar ele fora porque ele já não mais responde, porque ele ficou reduzido aquilo, eu preciso ter sim um planejamento com essa configuração, mas eu preciso de alguma forma levar em consideração alguns elementos da complexidade que eu não estou contribuindo, então por exemplo, o planejamento top down faz sentido aqui, porque eu tenho sem dúvida lá no topo gente com mais conhecimento sobre o negócio, não tenho dúvida que o seu CEO e o seu grupo diretivo são os que mais entendem do seu negócio, quando eu venho para o mundo complexo eu vou te dizer, você tem tanto lá em cima quanto lá embaixo elementos e informações importantes, então por exemplo, aqui eu precisaria ter em algum momento no meu planejamento outros stakeholders participando desse processo, então talvez sejam os colaboradores, talvez sejam os clientes, talvez sejam os fornecedores, então eu preciso trazer mais gente, então é a tal das discussões com os grandes grupos, mais gente para aquele planejamento. e é bem provável que neste momento você vai começar a perceber coisas que só eu vendo sobre a saúde com este mindset você não vai perceber. Então é, inclua, é isso mais isso mais isso, não isso ou isso. Não é que a gente vai abandonar essas ferramentas, é que eu não posso esquecer que esta não dá conta de analisar isso, como esta também não dá conta de fazer isso, ok? se você está com uma dor aqui do seu lado direito, não adianta você fazer uma oficina de design thinking para tentar descobrir qual é o problema. Dá um médico, ok? Faça os exames, ok? Posso fazer duas provocações então, eu sou professor, então eu vou começar pela primeira provocação, se os alunos, se a, na primeira infância já no ensino básico, depois no fundamental, se as gerações, se as próximas gerações estão sendo preparadas para esse mundo novo. Eu acho que nós estamos com um problema sério em cima. Temos um problema sério de educação. E aí o segundo ponto, quando eu olho liderança, eu penso no pai, penso também, na liderança pelo exemplo, que é uma parte básica, mas aí eu vou mais longe. Eu pego aqui, o político também é um líder, o Bolsonaro é um líder, ele repona para quem não votou nele e para quem não votou nele. E aí você, sem entrar aqui em política, que não é o caso, eu não vou ter nem vida, eu não vou ter nem vida, mas assim, que tipo de liderança nós temos com um líder esse que o tempo inteiro assim, destrói, está destruindo toda a base de comunicação, até de humanidade, de direitos humanos, de tudo que a gente tem preservado nos últimos 30 anos, assim, que tipo de liderança é essa que, não vou falar aqui, vocês devem ter provado, as mulheres, me desculpem, que comportamento de um homem público que pode ser um presidente de um país, ele é líder, só que ele não vai correr ainda, ele é presidente todo mundo, quem votou é que não vai correr. Então, eu estou pegando dois sistemas, como é que se muda a educação para preparar as próximas gerações e como você hoje se brinda de um ambiente de hostilidade no pior nível possível? Eu acho que a gente está fazendo alguns movimentos na educação, mas talvez muito aquém do que seria necessário, porque agora nós não temos mais tempo, então é muito veloso. Então, a gente ainda está trabalhando na velocidade das revoluções anteriores, agora a gente precisaria ser mais exponencial. Do ponto de vista de educação, nós não estamos fazendo isso, então isso é lamentável mesmo. Só para vocês terem uma ideia, no ano passado a gente criou no Brasil a primeira graduação em inteligência artificial no Brasil. Primeira, que vai levar acho que quatro ou cinco anos para formar a primeira geração. percebe? Então, nós estamos longe. Essa é a primeira resposta. A segunda, eu quero ir um pouquinho além do que você está trazendo, porque quando a gente está discutindo que modelo e que exemplo é esse, a gente ainda pode estar pensando que ele precisa ser um exemplo, eu quero ir mais longe. Eu acho que a gente está indo para uma sociedade em que a gente não vai mais precisar de intermediários. Por exemplo, nós temos tecnologia hoje que ele não precisaria mais de um deputado e de um senador. Ok? Nós poderíamos nós mesmos participar, votar, decidir por aqui. Você tomando as suas decisões e sendo representado. Você não precisa de um representante para te fazer valer a sua ideia lá. Todo mundo poderia. Nós estaríamos chegando mesmo num nível de democracia sim, onde todo mundo pode participar e fazer valer suas opiniões, porque hoje não. Hoje a gente é representado e mal representado. Então, nós estamos mesmo caminhando por uma sociedade mais individualista, não no sentido negativo, mas mais individual. E eu vou te dizer sobre certos aspectos, ter esse presidente ou aquele líder com este ou aquele comportamento tem pouca importância. Para o aluno, para a criança, não é mais importante a figura deste professor. Para mim foi. Ele foi inspirador para mim. O molequinho que está sentado lá na sala de aula, que já está criando seu próprio robô e que já sabe exatamente o que ele quer ou o que ele não quer, ou que primeiro precisaria ser estimulado para buscar o que ele quer, ele vai precisar de menos a figura dessa liderança. Vai precisar, sim, ele vai passar por toda aquela trajetória, vai precisar de um coach, de uma orientação, mas num curto espaço de tempo ele vai ganhar autonomia para fazer as suas próprias escolhas e construir as suas próprias soluções. É isso que eu vejo. Então, menos vai ser importante essa figura que a gente está destacando aí. Então, além é além o que eu quero trazer para a gente pensar além. O líder do futuro ele é todo mundo, ele não é mais uma figura, ele não é mais uma figura. Essa é a provocação. Eu não quis entrar no mérito do exemplo que você trouxe, porque eu acho que ela é polêmica, eu também concordo com você. inclusive a minha postagem tinha um pouco a relação disso. É por dois comportamentos, um que eu não sei se vocês leram que ele andou de moto no Guarujá, não sei se vocês sabem, sem o capacete amarrado e principalmente sem a CNH, porque a CNH dele estava vencida. Então, é assim. Antiexemplo, absolutamente antiexemplo. Também acho absurdo, mas enfim, esse foi o meu post, foi esse. E tinha uma outra, agora não me lembro, eu colocava dois comportamentos de líder, e eu só fiz uma provocação, tipo assim, e que exemplo e que modelo é esse? Não sei, mas... Mais alguém? Às vezes é difícil e eu não quero me colocar separado disso, eu também vivo essa realidade, porque o que eu queria chamar atenção para vocês e que às vezes também é difícil para mim, mudou as discussões, as percepções das coisas. Então, por exemplo, quando você traz essa discussão do exemplo, ela ainda é de um conceito de liderança. Na verdade, eu acho que a gente já está numa outra coisa. Eu tenho dificuldade às vezes de acompanhar isso, tá gente? Não é simples não. Faço um esforço danado. Então, aí eu acho que tem, eu acho que não tem uma travessia não, não tem. eu acho que nós precisamos fazer uma travessia, mas do ponto de vista de mudança de planeta, é isso que eu queria chamar atenção. Na verdade, a gente já mudou a era. Nós não estamos vivendo uma era de mudança, nós estamos vivendo uma mudança de era. É uma nova era e é difícil, porque eu quero olhar esta nova era como aprendizado do modelo antigo, como repertório, e aí essas duas coisas não se conectam. Essas duas coisas não se conectam. Acho que a gente já passou. Marco, é sempre um prazer te reencontrar, é sempre um prazer debater com você os temas que você traz, qual profundidade que você traz. esse tema de liderança, particularmente, eu tenho um encanto especial por ele, porque é minha pesquisa. Ah, legal. Minha pesquisa, e assim, até um livro que eu lancei, relações de liderança no mundo do trabalho. O que eu acho impressionante em relação à questão da liderança, é que assim, mesmo a gente vivendo num mundo complicado, complexo, o Weber ainda tinha razão, quando ele lançou o conceito, o conceito de líder, que é aquele que tem a capacidade de romper o status quo e lidar com situações extraordinárias. É sempre importante a gente lembrar dos clássicos e relacionar com o presente. Hoje você comprovou mais uma vez em relação a isso, a gente tem que, enquanto líderes, que somos todos nós, cada vez mais sabemos lidar com situações complexas. Muito obrigado pela reflexão, excelente palestra, obrigado a todos pela presença, um excelente dia, uma excelente semana, venham sempre. Casa está aberta para vocês. Aplausos. 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 Obrigado. 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 Obrigado.